vamos ver o corte gente, início do corte, eu quero que vocês observem, o que ela fez até agora nesse cabelo? não, além de lavar e pentear, ela dividiu a frontal do cabelo da cliente, então reparem é o pixie cut, olha só, então vamos trabalhar esse cabelo, um tipo de corte atrás, outro tipo de corte na frente, correto? então vamos lá, como você vai iniciar esse corte? vou fazer a base, vai criar uma base, vamos lá, vai bem pertinho pegar a base, na verdade ela já tem aqui né? olha lá gente o cabelo dela não pode tirar muito, ela tem o cabelo fininho, cabelo extremamente fino, tirou muito, vai deixá-las bonzinhas aqui vou dar soma, uma elevada para o centro olha só, o que você fez, você trouxe o cabelo para o meio? para o meio a 90 graus? isso, a 90 graus a 90 graus o cabelo, técnica, qual é a técnica que nós estudamos ontem? cadê os alunos de ontem? qual é a técnica essa? das quatro formas fundamentais, qual forma é essa? empilhamento ou forma graduada? isso isso mesmo ok? na verdade estou acertando ela mesmo que cortou o cabelo lado ao contrário então vamos lá, olha, todo o cabelo vem vai vai Marcos estou filmando? vamos lá todo o cabelo trazido em direção ao meio vai igualar, vai criar uma certa harmonia no corte dela até aqui está simples o corte dela? o cabelo trazido em direção ao longo do cabelo está vendo? como foi ela mesmo que cortou? aqui ficou ficando mais curto o cabelo já está muito desigual então tem umas partes que já estão mais curtas e se a gente for igualar com o mais curto ele vai ficar extremamente curto, tá? então nós não vamos igualar, correto? aqui na verdade vai ser dois cortes e um só e aí e aí e aí e aí Até então nós não mexemos nem na frente E nem na parte De cima Você vai trazer as mechas da frente e tudo para trás? Sim Estou levando E depois eu vou tirar Porque ela não quer mais de bicão E eu vou tirar lá na frente para fazer uma conexão E ela está trabalhando todo esse cabelo a 90 graus Mãe A sombra de março Vou mostrar os detalhes do corte Olha só Ela trabalhou já Olha o que ela vai fazer gente Observa bem Que ângulo 45 graus Olha só 45 graus Observem Bem detalhado Para tirar o bico exatamente da parte da frente Para tirar o bico exatamente da parte da frente Para tirar o bico E mensagem E aí Vamos lá. Olha aí. O que você fez agora? Estão vendo que na verdade ela fez segurando na mão, mas ela podia ter penteado o cabelo sobre o rosto dela e ter tirado apenas as pontinhas descendo. Está acompanhando aqui os desenhos. Aqui vai fazer a mesma coisa, fazendo o cabelo lá para o meio lá atrás. Já trouxe ele todo para trás antes? Vamos lá. 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 A CIDADE NOVA 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 Perdeu a guia Você erra no corte Agora conferindo Sobrou pontas A conexão da lateral Com a parte de cima Está vendo? Posso? Posso? Agora fazer uma técnica com pontas da tesoura Olha aí Ela está efilando o cabelo Para tirar a marca Para não deixar o cabelo marcado Só o fato de elevar o ângulo Já está ativando Para não deixar o cabelo Oi E agora, Sano? Vou deixar o meu cabelo Agora, gente Efilando a frente Isso vai trazer mais leveza ao cabelo Essa efilagem Vai dar a impressão Que foi cortada muito à frente Não foi Ela continua com mechas grandes Não é? Tá? 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 Obrigado. Obrigado. Continuando, técnica de defilagem e de point cut, seria a ponta da tesoura. Isso vai subir com a marca. Poderia ser feito na desbaçadeira ou na navalha? Poderia ser feito na desbaçadeira ou na navalha. Só que, ontem mesmo, ela falou que ela prefere, quando cortar o cabelo dela, fazer essa técnica com a ponta da tesoura, não é? Sim. Você sabe bem, não é? Pode desaparecer de uma marca. Você queria ver, Lourdes, como é que você me marca, Lourdes? Isso aí, ó. Só você. O cabelo dela vem aqui de um jeito e aqui, ó, ele já muda. Estão vendo? Até aqui ele vem de um jeito, aqui ele já muda. Que é onde ela ainda vai texturizar o cabelo, certo? É. 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 Obrigada. Olha a diferença que o cabelo já vai encaixando. Obrigada. 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 E a Sônia sabe cada movimento que a Sônia vai arroz no cabelo dela. Amém. O que ela está fazendo aqui, ela está penteando e vendo onde tem peso ainda, certo? Onde tem peso, ela está eliminando o peso, coisa que a Sônia não conseguia fazer sozinha. Né, Sônia? Ao olhar onde está o peso, você não ia conseguir sozinha. Onde está o peso, você não ia conseguir sozinha. Onde está o peso, você não ia conseguir sozinha. Onde está o peso, você não ia conseguir sozinha. Onde está o peso, você não ia conseguir sozinha. Onde está o peso, você não ia conseguir sozinha. A CIDADE NO BRASIL E você, gostou do resultado desse cabelo? Se você gostou, vai lá, gente. Faz o que, Gaby? Bebe o canal. Olha aí, galera. Olha aí. Olha aí.